Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Antônio Luiz Oiaporto, brasileiro convivente, desempregado, residente na comunidade Rosa de Charon, conjunto de Júlia, CFE, número 4, casa 32, bairro da Águas Lindas, Anandeu, Abelém, Pará. Porque no dia 6 de 12 de 2019, por volta das 6h20, o acusado, a ofendida Marciane C.O.M., foi vítima das infrações de descumprimento de medida protetiva e ameaça praticadas pelo seu ex-companheiro, ora acusada, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas de cooptação e de hospitalidade. A ofendida Marciane Cavalcante de Oliveira, Marques, compareceu na especializada para registrar o descumprimento das medidas protetivas decretadas no processo em referência, em desfavor do seu ex-namorado, ora acusado, que é usuário de drogas e, com estar ameaçando de morte, a declarante foi decretada medida protetiva, tendo o acusado tomado ciência das medidas protetivas. Excelência, no dia 6 de 12, por volta das 19h, a declarante recebeu um telefonema de sua funcionária, Ana Laura de Oliveira Carvalho, avisando que Antônio havia invadido a academia. O réu Antônio chegou no local da declarante, Academia Belfit, situada na rodovia Augusto Montenegro, número 5, quilômetro 2, número 2, bairro Parque Verde, por volta das 6h20 da manhã, perguntou pela declarante, ocasião em que foi informado que a funcionária da declarante estava e que ela não podia entrar. E o inculpado Antônio disse esse negócio de justiça comigo não funciona, vou matar ela. Então, Antônio abriu a sala da declarante, roubou R$ 5.800, uma caixa cheia de medicamentos, enzimas de uso controlado, e a declarante estava em sua residência, dando suas funcionárias para a polícia, porém, nenhuma viatura compareceu ao local depois que Antônio pegou os pertences da declarante, foi embora. A declarante está com medo e bastante preocupada, pois tem por sua integridade física, segundo a firma, Antônio voltou a lhe ameaçar de morte, por isso veio registrar o descumprimento de medida protetiva. Excelência, a acusação é do artigo 24-A, que é o descumprimento de medida protetiva, artigo 147 do CP, combinado com o artigo 61, a linha 2, letra F de faca, e dano moral. Vemos pelo depoimento da vítima que realmente houve o descumprimento da medida protetiva, vemos que pela ausência das duas testemunhas funcionárias que presenciaram a ameaça, nós não podemos comprovar a ameaça. A testemunha da defesa compareceu, mas não esclareceu nenhum fato, razão pela qual o Ministério Público mantém parte a denúncia, mantendo a acusação de descumprimento de medida, e pede a absolvição pela ameaça, e também pede para que V. Exª arbitre dano moral, em espécie, em favor do pagamento pelo acusado. São os termos da excelência.